O Superior Tribunal de Justiça determina a prisão imediata dos três condenados na chamada Chacina de Unaí, em Minas Gerais, em 2004. A quinta turma do STJ, em sessão nesta terça-feira, acolheu o pedido do Ministério Público Federal e determinou que os três réus já condenados pela chamada Chacina de Unaí passem a cumprir imediatamente as penas determinadas. Depois desta decisão, devem ser presos Norberto Mânica, José Alberto de Castro e Hugo Alves Pimenta. Os três foram condenados pelo Tribunal do Júri na chacina ocorrida em janeiro de 2004. Eles teriam contratado os pistoleiros que mataram os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, Nelson José da Silva, João Batista Soares Laje, Eratóstenes de Almeida Gonçalves, além do motorista Ailton Pereira de Oliveira, numa emboscada no município mineiro de Unaí. Os auditores fiscais investigavam denúncia de trabalho análogo à escravidão na região. Os três condenados aguardavam em liberdade o recurso da condenação. Em maio deste ano, o ministro Alexandre de Moraes derrubou decisão que impedia a prisão imediata deles. Assim, para o STJ, até a decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, vale o cumprimento provisório da pena em caso de condenação igual ao superior a 15 anos de reclusão. Norberto Mânica foi condenado a 56 anos de prisão, acusado de ser o mandante do crime. Já Hugo Alves Pimenta e José Alberto de Castro receberam penas de mais de 40 anos de reclusão pelo planejamento dos assassinatos.